Eu sou João Costa, tenho 47 anos. Vou representar Portugal nos Jogos Olímpicos Londres 2012 na modalidade de tiro de pistola de 10 metros e 50 metros. É a quarta vez que participo no maior evento multidesportivo do mundo e conto com o vosso apoio para alcançar um excelente resultado.